Oi, meu nome é Diliana Cambotanassis, eu moro no Rio, eu sou argentina, filha de brasileiros. Sou formada em comunicação social, então por isso eu tenho uma experiência de ter trabalhado muito por trás da câmera. Amo praticar esporte, sou fanática de todas as atividades físicas, gosto de estar o tempo inteiro ativa, principalmente ao ar livre, eu acho que tem essa conexão com a natureza que eu gosto muito. Faço ficar no Havaiana, jogo altinha de vez em quando. Não sou a melhor atleta de todas, mas eu gosto bastante de jogar. Estou curtindo esse momento, estou aproveitando e espero que vocês possam me conhecer um pouco mais e a gente trabalha em breve.